Quero falar com você, recado importante, pra você que tem um veículo da marca Honda. Conhece a H-Office? É uma oficina especializada em veículos dessa marca. Você vai encontrar aqui todo tipo de serviço, peças, mão de obra especializada, sempre seguindo as normas da montadora. E é super importante que você faça a revisão periódica, que você deixe sempre o seu carro em ordem e pode contar com eles, viu? Porque aqui é tudo muito facilitado e sempre tem aquela promoção especial. E eu vou começar falando da troca total do fluido da transmissão automática por 10 parcelas de R$ 83,90. Eles estão dividindo pra você sem juros. E não para por aí. Vou falar da bateria Eliar, original da montadora, exceto Start Stop, por 10 parcelas de R$ 45,00 a base de troca. Então você vai fazer o seguinte, vai agendar o serviço agora, vai falar com eles através do WhatsApp, que é o 94032-9692 ou passe por aqui, na rua Coriolano, 1884 na Lapa.